O prefeito de Macapá deveria tirar um dia aqui para ver se ele conseguia caminhar com a família dele, pelo menos a mãe que ele trouxesse aqui para andar nas calçadas de Macapá. Ele falou tanto em acessibilidade, mas você já imagina uma pessoa que é idosa, com cadeirantes, vir para cá e ter esse espaço aqui? Poxa, não dá para a gente aceitar. Prefeito, a população pede. Vem aqui e anda na cidade de Macapá.